A vacinação contra a H1N1 está baixa em todo o país e aqui em Goiás não é diferente, viu? Em torno de 48%. Por isso o Ministério da Saúde resolveu ampliar a vacinação agora e também determinou que a campanha, que terminaria na sexta-feira, seja prorrogada enquanto houver doses. O Hugo tem 24 anos. Ele perdeu o dia D de vacinação contra a gripe, que foi no fim de semana, mas começou a segunda-feira já garantindo a dose. E ainda trouxe os primos, Kleber e Kaique, de 15 e 14 anos. Mudança de clima, né? Esquenta, esfria e aí prevenir essa gripe. Os três puderam receber a vacina contra a H1N1 porque Rio Verde é um dos municípios goianos que começaram a vacinação da população maior que seis meses de idade. Isso porque no fim de semana o Ministério da Saúde determinou que seja ampliada a vacinação contra a influenza para todas aquelas pessoas acima de seis meses de idade e que a campanha também seja prorrogada enquanto houver doses em estoque. O município de Rio Verde ainda não conseguiu atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, não só Rio Verde, mas outros municípios estenderam para todas as faixas etárias de seis meses. Se essas vacinas que a gente tem durar até quinta-feira, a vacinação vai acabar na quinta-feira ou até o dia nove. A campanha segue até a sexta-feira, mas a baixa cobertura da vacinação contra a influenza é uma realidade de todo o país, o que preocupa as autoridades em saúde. Quando comparamos os estados brasileiros, o estado de Goiás está com uma das melhores coberturas, mas ainda assim ele está muito aquém daquilo que a gente precisa. Então, alerta que eu faço a todos, principalmente agora, que liberou para todas as pessoas acima de seis meses quem não se vacinou contra a gripe, que se vacine. Lembrando que tem que ter um intervalo de 14 dias entre a dose da covid e a dose da vacina contra a gripe. Para tentar mudar o cenário, várias cidades goianas fizeram no último fim de semana um dia D de vacinação. A Nápoles foi uma delas e a dona Sebastiana, que tem 66 anos, não perdeu tempo. Garantiu não só a dose da vacina contra a covid-19, mas também contra a gripe. Tem que vacinar, né? Toda vez que vacino, eu acho que é bom. Vale muito, né? Um gripe, graças a Deus. É isso aí, tem que vacinar. Já está aí, disse hoje que ainda não abriu a vacinação para toda a população. A cidade está vacinando contra a gripe, só que apenas os grupos prioritários. A gente perguntou o motivo disso, né? Já que a nota técnica do Ministério da Saúde libera, permite para toda a população. Só que o município disse que quando isso acontecer, vai divulgar então para todo mundo.